Olá, internautas que acompanham o canal da Metsul no YouTube. Eu sou meteorologista Estel Cis, te convido, te inscreve no nosso canal, curte as nossas informações e deixe o teu recado para a gente. Te convido para conhecer a plataforma Metsul.com, que está com uma mega promoção. Na assinatura semestral, seu investimento é de apenas R$ 150,00 e por um ano inteiro de informação, R$ 200,00 é o investimento. Você que trabalha no mercado de comercialização de energia, encontra aqui vários mapas dos principais modelos atmosféricos do mundo. Entre eles, o modelo europeu, canadense, modelo alemão e também o WRF de alta resolução, onde você consegue gerar previsão de hora em hora de chuva, com maior detalhamento justamente por ser de alta resolução. Além disso, tem gráficos de hora em hora, de 45 dias, e mapas também com validade de até 6 meses. Isso tudo por pouco mais de R$ 10,00 ao mês por um ano inteiro de informação. Imperdível, né? Bom, nesse vídeo nós vamos falar justamente de um dos efeitos dessa testagem severa que afeta os estados do sul do Brasil há praticamente seis meses, meio ano com chuva abaixo da média. Aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, também em Santa Catarina, nos últimos três meses a chuva decaiu muito em muitos municípios, chegou ao volume de 30% nesses últimos 90 dias. E houve um agravamento principalmente no efeito sobre os principais rios da região sul. Já tivemos uma quebra importante na safra agrícola, e agora a gente começa a perceber os efeitos nos principais rios, especialmente aí o Rio Iguaçu, Rio Uruguai e Jacuí, que compõem o subsistema sul de energia. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, os reservatórios do sul do Brasil, neste momento, operam com menos de 15% da sua capacidade. Isso já nos dá uma dimensão dessa estiagem severa que afeta toda a região. Os impactos econômicos no setor agrícola e agora nessa drástica redução no nível dos rios. Dentro deste contexto, o meteorologista Gustavo Verardo, da Electra Energy, fez um estudo do comportamento da ENA, Energia Natural Fluente, que é resultado da vazão desses principais rios, fez um estudo da ENA no trimestre de fevereiro, março e abril de toda a série histórica, desde 1931 até 2020. E o resultado foi alarmante. O trimestre que teve menor valor de ENA, percentual em relação à média, foi justamente o trimestre de fevereiro, março e abril de 2020. Então, há 89 anos, não se registrava um percentual de ENA tão baixo nesse trimestre de fevereiro, março e abril. E o resultado foi justamente 25%, 25,7% do que seria a média, que é justamente essa curva aqui em vermelho. E aqui está o resultado para o mês, para o período, para o trimestre de 2020. Então, um resultado alarmante que nos dá a dimensão do risco que nós temos aqui no sul do Brasil, não só na questão do setor elétrico, mas também de abastecimento de água na cidade, mesmo nas áreas rurais, até para dar sustentação para o setor agrícola nos meses de inverno. A preocupação existe porque, embora a gente tenha uma previsão de gradativa melhor agora nas próximas semanas, no mês de maio, em geral, a chuva deve ficar com volumes dentro da média histórica no sul do Brasil, oscilando na casa de 150 a 200 milímetros. O desce hídrico acumulado nesses últimos seis meses é muito maior. Então, essa recuperação não vai ser rápida, é um processo gradativo. Então, o setor vai demorar um pouco para se recuperar. E a gente gerou aqui, para trazer para vocês uma ideia desse cenário, um gráfico de 45 dias, um gráfico para cada um desses principais rios do subsistema sul. Começando pelo Rio Jacuí, a gente tirou um gráfico aqui de 45 dias para a região de Dona Francisca, que é uma das principais regiões de impacto no Rio Jacuí. Tem previsão de chuva forte aqui na semana que vem, justamente entre os dias 5 e 7 do mês de maio. Depois volta a chover lá pelo dia 12. E a gente observa que a chuva fica mais frequente, tende a ficar mais frequente, na segunda metade do mês de maio, também no começo do mês de junho. Em geral, para os próximos 45 dias, a projeção é de algo em torno de 120 milímetros. É claro, esse gráfico é atualizado diariamente, a gente tem que estar sempre reavaliando. Mas 120 milímetros não recupera ainda a bacia do Jacuí. Precisa ser chuva muito mais intensa e também por um período mais longo. O que a gente observa é que ainda não acontece. Ainda tem falhas aqui de tempo seco nesses próximos 45 dias. Por isso, o cenário é alarmante, é preocupante. Indo em direção a Campos Novos de Santa Catarina, que é uma das regiões de contribuição com a bacia onde chove e pode ter contribuição com a bacia do Rio Uruguai. A gente observa o comportamento até parecido, porém, a projeção é de 154 milímetros, um volume um pouco maior em comparação ali à contribuição do Jacuí. A distribuição da chuva até está parecida. Chove forte agora entre os dias 5 e 7 do mês de maio. Depois volta a chover aqui entre os 12 e 15 do mês. Na segunda metade do mês a chuva fica mais frequente e com picos de chuva forte. Então, poderemos ter episódios de chuva forte, volumes maiores e também com maior frequência, o que deve ajudar nessa gradativa melhora do quadro do Rio Uruguai. E, por fim, Rio Iguaçu. A gente colocou aqui, gerou um mapa de 45 dias para a região de General Carneiro, no centro-sul do Paraná, no centro-sul do Paraná, para observar o que se tem de previsão para os próximos 45 dias. Volume, em média, na casa de 150 a 160 milímetros em 45 dias. A distribuição da chuva é parecida com os demais gráficos. A gente tem aqui, inicialmente, agora, nessa primeira semana do mês de maio, um episódio bem significativo. Depois volta a chover aqui na segunda metade do mês e tendo maior frequência até o começo do mês de junho. A gente observa, então, que realmente a chuva começa a ficar um pouco mais frequente, mais acumulados, mas muito longe ainda de recuperar imediatamente todo esse déficit do acumulado nesses últimos seis meses, infelizmente. Mais dados você encontra nas redes sociais da Metisometrologia e, claro, nos próximos vídeos. Até lá!